Fala galera, Slack de FQ, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje eu quero falar com você sobre o The Slackware Ray, que é o caminho do Slackware. Todo mundo, todo projeto tem a sua filosofia e o seu caminho que deve ser seguido fielmente para conseguir chegar a um determinado objetivo. O Slackware também tem esse objetivo, apesar que eu sempre falei aqui no canal sobre, mas tem pessoas que não entendem ainda qual é a filosofia do Slackware. Então o que eu vou passar, esse texto que eu vou passar para vocês hoje, ele é basicamente traduzido. Eu não meti nenhum dedo lá, eu não incrementei e não fiz nada. Falei com o Pedro, que é o meu amigo, falei, pode traduzir esse texto para mim, para a gente fazer um vídeo sobre. Ele foi lá, traduziu e enviou para mim. Então eu não incrementei e não fiz nada, simplesmente está na documentação do Slackware. E o texto original, que é lá do docs.slackware.com, está aí embaixo, está aqui na descrição. Então já mete o like e bom vídeo. O Slackware mantém uma filosofia KISS, ou Keep It Simple Stamped. Ele usa arquivos de texto para configuração, em vez de programas de configuração de interface, as quais muitas distribuições utilizam. Os principais destaques e características do Slackware e a filosofia por trás da distribuição podem ser resumidos em Uma distribuição que pode ser instalada totalmente offline com um conjunto de CD e DVD. Uma distribuição que é liberada quando estável e não de acordo com um cronograma fixo. Cada versão do Slackware Linux é exaustivamente testada pela equipe do Slackware e pela sua comunidade. O Slackware valoriza a estabilidade em vez da novidade ou do frescor do software. Uma distribuição em que simplicidade é preferível à conveniência. A falta de ajudantes via interface, que são muito comuns em muitas outras distribuições comerciais, para tarefas de administração do sistema. Isso é um bom exemplo. Uma distribuição onde a configuração e administração do sistema é feita através de scripts em shell, auxiliares. Na maioria, utilizando o dialog pode ser editado diretamente do editor simples de texto. Como por exemplo, o nano, o vim, o vi, o leftpad, o gedit e por aí vai. Uma distribuição que prefere empacotar software ou software vanilha, que não tenha sido modificado do desenvolvimento upstream. Poucos ou nenhum patch é feito para o software upstream. E como resultado, o software encontrado no Slackware funciona tão próximo do que era pretendido pelos criadores originais. Uma distribuição que não adiciona camadas de abstração ou complexidade às soluções existentes. Por exemplo, o gerenciamento de pacotes do Slackware é tratado por scripts simples que atuam em arquivos completos. arquivos compactados de pacotes TARBAL. Por exemplo, .tgz, .txz, .tbz, que nada mais são arquivos compactados juntados com o TAR, com o formato, por exemplo, tgz, ganzip, txz, uxz e o tbz, ubzip. E não há manipulação de dependências para o gerenciamento de pacotes. Uma distribuição que segue o ditado do senso comum. Se não estiver quebrado, não conserte. Uma distribuição onde as principais decisões são tomadas pelo BDFL, que é o Benevolent Data for Life, o atual mantenedor-chefe Patrick Volker Dink. E onde o processo de desenvolvimento é mais fechado do que as outras distribuições que são puramente comunitárias. Como resultado, o Slackware é atualmente focado em seus principais pontos fortes e valores, e não atende a todas as preferências de sua comunidade. Por essa razão, amenas pressão sobre a equipe de desenvolvimento do Slackware para ser popular e atender ao mercado de massa maior. Esse texto foi originalmente escrito por V. Harry Shkangar, para o projeto Slack Docs Week. Você pode conferir também o link na descrição ou está passando aí na tela. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça do curso de Slackware disponível na minha plataforma. Link na descrição. E aí